e aí rapaziada barragem são e eu vou passar agora né e aí eu desci abaixo de mar e aí o que é bárbaro e aí dá para mudar o coisa não dá para mudar enquanto tá gravando e tipo assim enquanto eu não consigo mudar de instável para fpv os módulos para mudar a câmera entendeu bora meu rei e bora o que que eu tô fazendo com o fã aqui dentro d'água acho para cima mas tá bom aqui deixa aqui mesmo deixa aí mesmo bom demais o seguinte o que que eu vou fazer levar o chineiro na mão que eu vi que tem lá mano então me capturar o chineiro dentro d'água e a gente vai até onde der né só para saber mesmo até onde isso aqui vai e aí tem água no mínimo e agora a gente escreveu até onde vai mas parece que vai dar para ver até aqui e aí o rapaz que ela tá no no short já é um é aqui para ter cobra não sei não certo aí Hey nós vamos ver o negócio porque nós conseguimos por água porque ficou nadando. Se fosse só para olhar sem nada, não vai levar nas folhas, não vai levar. Se fosse para ir sem ir levando nada, dava certo. Eu digo que aqui é a coisa, não? Dali para a frente, eu digo que refunde, ó. É que é descendo, né? A não ser que nós não deramos para fora aqui, para a mata aqui, para ver. Para a mata é a mesma coisa, não? Não, porque não funciona para fora. É infinito, né, filho? Meu filho, isso aqui é a barragem, meu filho. Só sei que piaba tem de marro aqui dentro, viu? Aqui tem uma laminha no começo. Onde é que tem outro campo, já, para poder pescar? Aqui não é o outro. Onde é o outro campo? Onde é que ele vai para trás? Onde é que é o março? Vocês estão fazendo uma mata noção, para dançar. Ou barragem da Saúle. Aqui é a estrada, mas não dá mais caminho, né? Se a gente for só para tomar banho, a gente vai nadando. Aqui já tem água, que é fechada, a mata é fechada aqui. Aí pai, para! E agora? Se tivesse outro apelo para a gente pegar um peixinho de anzol, né? Passa aí não, mesmo se dá no peito. Dando aqui dá, mas ele arranha as corras para cima assim. Bora! Vai tentar? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar meu celular e minha carteira, botar na sacola e botar dentro da bolsa, para me arranhar só a bolsa para cima. Não, porque não vai ter que estabelecer nada, gente. Não vai nem. Vocês trouxeram o celular? Eu não trouxe não. Você trouxe? Estou seguro aqui. 4K, esquece. O microfone dela é boa? Não. Aí está em 25FPS, não botei em 60 não. Só para movimentação rápida mesmo. Quer ver o número dos cartões, Trapinha? Racha para cima aí. Tá bom, tem com a cada dos carros que já tem que... Tá não, tem uma pracinha. Onde é que eu boto isso aqui, hein? Está no brininho, não faz... Ele deu só a vida. Não. Um treze, Trapinha respeita. Essa câmarazinha tá parecendo o pescoço com um caboletinho, como é? Essa câmarazinha tá parecendo o pescoço com um caboletinho, pra onde você vai ela não sai do canto, fica paradinha direto Faz movimento com ela e ela com a cabeça O bimbo dela é como? Mas você tá preparado aí, ó Tá grudadinho demais lá, 4 mil não, não Ah, guriti contou, hein? Já tá valendo essa câmarazinha aí? Já tá no ponto? Legal Vai errar a bocheira, quer errar a mochila? Vai errar assim pra cima Quando chegar no iPhone Essa câmarazinha tá vendo aí? Agora a raça na frente? Um barragem e tudo Tá vendo? Tá na frente, não tá em ação aí Não, mas eu quero filmar você aí passando na água Ixi, é liso Na frente, pra um bêbbo, tá aí Não, não tem que passar não, né É na frente de moto não passa não, estamos ficando só forte Passando não, vai a raça Deixa isso aqui Eu, na minha mente, eu tava pensando que A gente ia até a ponta, velho De moto De moto, a pé mesmo Mas deixa que já tem mais água do que eu pensava O jeito que tu tá aqui, velho Já tá com mais água do que eu pensava Não, a ponta não passa mais Só esconde canoa E tem essa canoa aqui, hein Era filé Mas essa canoa aqui era canal, viu? Eu, 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 o negócio Mas já é feliz, velho Já fica trabalhando só atrás, né? Ih, eu, ih Ah, não, mas ele tá trabalhando hoje Não, mas já é feio hoje, né? Mas ele tá afinal de cima, né? Aqui não tem crocodilo, né? Ah, isso Tá filmando só o número novo aí, raja A nossa impressão, por o que eu tô vendo aqui, vai dar pra fazer, ó É aí, já, a terra? É, chegou na terra ali Com certeza ele deve ir até a ponta Porque aqui, deve ser um riacho aqui, né? Uhum Não, aqui não deve ser um riacho Aqui vai ficar tudo embaixo d'água, gente É, no momento, no momento tá sendo um riacho Mas quando encher não vai ser mais riacho, né? É, no pirunda não Aqui não dá pra passar de moto não, hã? Tá não Eu quero passar aqui Eu faço Quem? Eu quero passar um maior que esse aqui Não é porque ele não tá Não, eu já passei Eu já passei nessa altura aqui também de moto Só que é o seguinte Se morrer dentro, meu filho Enche o motor d'água, hã? É porque é o seguinte Passar de moto também passa Mas o problema é que eu vou explicar o que é Liga Nessa pandemia, o dinheiro é difícil É, aí pode o cabra ficar no prédio Sem andar um bocadilho, a fé, viu? Caralho, eu tava tanto falando Que eu vou passar isso aqui, não Não dá pra ver, macho, ó Você olha dali, rapaziada Não dá pra ver, tá ligado? Você viu? Não, não dá pra ver Que a terra já é aqui Mas olha o outro aí na frente Não bota pra tirar a chinela, não Aqui nós tamo indo Lá pra ponte Aqui da ponte A gente vai passar isso pra ir Pra o Iracema O Ema E é? É assim A estrada Ainda tem outra, gente Ainda Eu não tinha visto isso aí, não Vixe, isso aqui é direto pra dentro d'água Esse daqui vai direto pra dentro d'água Tá indo dentro d'água Aumentado não Eu digo que isso aqui não passa não, viu? Rapaz A gente tem água de ponta a ponta, macho É pra onde, Japa? Mano, esse aqui não... Olha aí Aqui é barraio, meu filho Aqui é barraio É A ponta ela é como se fosse bem aqui, assim, né, né? É, é grande, gente A ponta é reta, sim É reta A ponta é reta aí? É, com certeza Depois disso aqui Não dá muito Tá chegando a ponta? Sim Mas aqui já dá uma pesquisa de anzol, ainda não? Vamos tentar passar? Então não vai? Bota de novo E aí, você com esses pezinhos Você com esses pezinhos de mocinha Aqui não pega peixão, aqui Aqui não tem peixão, nesses pães aqui Imagina, é reta, é reta, é reta Ninguém nunca resiste, depois não sofre Ninguém nunca vem aqui, ninguém vai vir Pega aquela lixada da capirinha, tá? Arriba, arraio Olha, tá com uma e d'água, rapaziada Olha, uma e d'água Se você não puder jogar esse rio, você não vai entender onde é o lobo Vixe, velho, aqui Aqui tem água, meu menino Já tô vendo a terra ali, já na frente, eu Eu também tô vendo Mas parece que dá pra nós pegar lá assim Nos pontos e dos pés, velho Eu tô pegando normal ainda E eu que sou pequeno, já tô me afogando aqui Não faz medo do cara andar aqui dentro, não? Na barragem diz que tem tirão Que cada um tem uns capéu médio, hein? Sem medo, eu vou fazer o peito de quartal Eu também não vou me afogar daqui Rapaziada, eu vou mostrar aí o que é que eu tô, mano Oi Peraí Aqui, ó Já tô? Vamos procurar outro bichinho, porque aqui não dá pra sair Só tô... Já não, velho Chegou a não ser nada com essa bolsa aqui Não sabe nada, não? Olha, chegada, acabamos de descobrir agora Que tem uma que não sabe nada Vamos voltar, não tem nada pelo, não Dá pra ir, não, velho Dá pra ir Mas ele não sabe nada, mano Vixe, velho, agora? Ele não sabe nada, não diga quem é, não Vou voltar Quer voltar? Ele não sabe nada Eu pensei que ele era da família do peixe Se você não sabe nada, tu volta Tem gente por aí, parece Eu acho não dá pra ir? Não dá, velho Tá não, velho Tá afundando mais aí, macho Tá afundando mais Você que sabe A terra ali, é? Não, você é louco, velho Que é um passagem medão, né? É bom isso Tá aí até onde, mais ou menos? Tá bem Aqui pra nós chegar lá, a gente demora um bom tempo ainda Mas vamos voltar pra trás Será que a gente berando Olha, nessa parte limpa aqui A gente berando ali o ar feio Dá mais rapinho Será que nós não vamos encontrar um canto ali pra pescar de vara não? Deus, ó Talvez daí, por ali Nós volta e vamos sair berando no mato ali pra ver Fechando Né? É E as mulheres ficaram aonde? Infelizmente não podemos mostrar a qualidade da ponte É, ia ser um vídeo massa lá na ponte, viado Ia ser massa demais, mano Mas tá bom Eu tô andando só na puta dos pés aqui O resto é sacanou pra nós vir Nós estamos fazendo a filmagem aqui Como se diz, é É o Richard Não, mas aqui é Como se diz, aqui é a represa, né? Vamos tirar um dia aí pra gente fazer a filmagem Na parede da barragem mesmo Tem riqueza, minha mãe Essa tá de jeito aqui É uma radinha que tá assim, mas filho Nós temos tirado pra barragem Lá pra barragem, a barragem nós já estamos Lá pra parede Então bora pra parede? Mas não demora, mano É onde a parede, ó A parede na... A esquerda, quem tem que ir aqui mais reto Nós tem que pegar... É o inferno, santo não Nós tem que pegar a volta Não tá a pista É pegar a pista lá E cadar o núcleo Pra não ter chegado na entrada Pra tá barragem Você quer ir? Não sei, vocês sabem Não, eu topo qualquer coisa Mas só que a gente tira de feixe Não vai ter pra tirar a pesca Eu só não troca a bunda Mas pra... Não é pra nós ir pescar, filho? Se forçar uma coelhinha Vamos macerar pra ver Se não tiver alguma coisa aí, né? Bora, bora Aí nós matou outro dia Pra marilar pra matar a parede Se fosse pela mão Pois é, rapaziada Cancelado, mano Muita água Não vai ver não Bom, rapaziada A gente vai tentar ir pra... Pra parede agora, mano É isso aí, rapaziada Aquele abraço aqui do Maxi Obrigado Nem um banho, macho Cai por aí, já Pra cá não tem peixe não Mas vamos tentar Mas ela não pega de anjol, né? Na parede pesca Não lá pesca Pode não? Não, pode ir pra se quer Muita água, né? Lá é o furão, né? Xe, muita água, meu Quer tentar abrir o caminho pra ir? Pra nós ver? O facão tá aqui dentro Só tem um cheirinho d'água Esquisito, né? Cheirinho de merda de vaca Um cheirinho de milho E aí, como é que a gente faz? Eu não quis esperar aqui não Eu quero algo de todo quanto Tudo quanto a quanto, macho Tenta aí pra ver Dá pra ir? Dá pra ir? Não, não Não aguento mais, macho Já tá na área de comer Aqui no metano Dá um foguinho bom Era O foguinho já entrou dentro do matra Os pés pra trás O lobisomo não corre mais nessa estrada aqui não O lobisomo pega o copo de moto aqui O lobisomo pega na estrada dessa daqui Correndo e se afoga As motos são como jet ski E o lobisomo como o que? O lobisomo são como os chubarões E os pedestres são como os banhichos E essa garrafa aqui? Tem outra aqui também A gente acaba aqui então Atrás de pesca Boa, rapazera A gente tá tentando desenrolar alguma coisa aí Se tem mais novidades eu volto Obrigado 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 Obrigado